Estás num filme, há-te como se vê-te num filme. Baby, onde é que nós estamos? Está-lhe que me torrou. O que nos apercebemos enquanto turistas é que parece que não é preciso bem o itinerário e eu sempre proposto a vocês andarem por aí sem destino, que vocês acabam por encontrar os sítios mais bonitos, porque, bro, estamos numa rua mesmo random e eu não me salvei. Vale sempre a pena visitar o itinerário. Sempre! Isto é lindo! É lindo! É lindo! É lindo? E me nem quer ir acompanhar comigo. O que é isso? Lindo! Lindo! A gente está aqui. Uma pessoa não se cansa de andar por estas ruas só, para viajar por aí sem qualquer destino. Há sempre animação nas ruas, porque as ruas, restaurantes, há para cheirar sempre aquele cheirinho de pizza que eu venho a fazer, a massa fresca. Música É tudo bonito aqui. Tudo é bonito. Música Já chegámos a Positano e já tínhamos a dar a nossa voltinha, não é? Mas é uma zona muito cheia. Portanto, estamos a ficar cheias de calor. Vistam para aí 33 graus por aqui. Víamos aqui uma praia mais ao lado, com menos gente, e vamos ver se tínhamos um mergulhito. Depois há almoçamos qualquer coisa. Enfim, vamos só aproveitar. Não na luxúria de Positano, não é? Mas viajar logo costa em cima. Mas também está mesmo bem. Esta é a parte chique, aquela é a parte pobre. Nós viemos a parte pobre e viemos para aqui a escondidinhas. Portanto, esta hora já ninguém quer saber. Ai, está tão linda a luz, tu não estás a perceber. Você parece tão bonita. Como é que está? Não está ninguém aí, está sozinha. Ai não, está senhor. Este é tão lindo. Estivemos ali, há um bocado. Que ordem de ouro. E agora vamos pegar na nossa scooterzita e vamos para Amalfi Coast. O que eu tenho que fazer? Está atenta. Eu sei, eu estou atenta. Para travar, para homem travar-se com os dois olhos. Cuidado, muito. Baby, onde é que nós estamos? Amigo. Vamos lá. Tô amigos. E aí, é muito bom. E aí, é muito bom. E aí, é muito bom. Estamos muito bom. Tchau. Só que funciona este famóide as de 2€. Tenho que ser três cobertinhas. Direito. Ok, velho. Vamos. Ser rei? Sim. Bom giorno e welcome to Cinque Terre, mais nomeadamente Montero. Vamos agora apanhar o comboio para a outra cidadezinha porque, não vamos mentir, Montero só foi um caso de ilusão porque é o único... É só praias privadas. Esse é o estresse. Este é o único sítio de Cinque Terre que tem uma praia realmente e passei em vários sítios com areia, areia, entre aspas, pedrinhas, e paga-se tudo. Mas pronto, não tem nada. A gente se rasca se vai para outra, saltam das roxinhas, pronto. Breaking news. Vamos mudar para a Itália. Pessoal, eu sei que a Itália pode parecer um sítio relativamente caro, mas é uma questão de organização e tomar decisões de pobre, que também foi o nosso caso. Até considero que fizemos uma viagem... Agora estou a repetir. Estou-me a enganar muito para me filmar. Até considero que fizemos uma viagem bastante low cost, tendo em conta todas as sítios que nós visitámos, alimentação, coisas que visitámos, não pagámos praticamente nada. Portanto, pessoal, é uma questão de organização, planeamento bastante prévio. E vocês têm uma viagem 5 estrelas. Itália é lindo, por favor, venham cá, please, é lindo! E vocês têm uma viagem 5 estrelas.